Dois policiais militares foram afastados hoje do trabalho nas ruas por abuso de autoridade, desta vez em Maringá. Agora à tarde, no centro de Maringá, um carro do PN parou em cima da calçada e dois policiais militares abordaram dois rapazes. De acordo com a PN, eles estariam vendendo drogas. Um dos PNs percebeu que estava sendo filmado e partiu para cima da equipe de reportagem da LPCTB. Filma na hora que eu mandar. Você entendeu? Você quer saber como eu faço a câmera? Você quer saber? Você quer saber não? Você quer saber? Você quer saber não? Você quer saber não? Você quer saber não? Você quer saber? Você quer saber? Calma. Irmanda, que isso aí? Tá vendo esse filme aqui? Tá bom, tá bom. Tá, então? Só manda essa pra baixar a câmera, olha pra baixar a câmera. Só filma na hora que eu autorizar. Você entendeu ou não? Você não conhece o meu trabalho, então você vai aprender como é que eu trabalho. Tá? Tudo, né? Eu sou por isso. Você é um cinegrafista. Vai baixar a bola. Na sequência, o soldado Jacob Márcio tentou se explicar, dizendo que estava só fazendo o trabalho dele. Eu trabalho honesto. O soldado certo. O soldado certo. O soldado certo. O soldado certo. O coordenador do policialito em Maringá informou que os PNs foram afastados do serviço nas ruas. Não é o procedimento adotado pela Polícia Militar, não é a orientação. Nosso trabalho tem que ser pautado dentro da lei, né? Tem que ser um trabalho legal. Esse não é o procedimento e não é a doutrina de trabalho da Polícia Militar e também aqui do 4º Batalhão de Maringá. Também hoje, dois PNs que agravam se agredindo um grupo de rapazes em São José dos Pinhais, na região de Curitiba, foram afastados. Uma sindicância foi aberta para apurar os fatos. Obrigado. Obrigado.